Música Esse é o Cult 22 Rock Show, aqui direto do Purão do Rock 2013. Eu tô aqui com a banda de Recife, lindíssimo Devotos. Pra nós foi muito bom, assim. Fazia muitos anos que a gente era muito afim de tocar no Purão do Rock. A gente sabe que é um dos melhores festivais aqui do Brasil. A gente sabe que o festival trata bem as bandas, o som é bom. É uma equipe massa que trabalha, a galera é muito legal, trata muito bem a banda, a equipe técnica. Então a gente era muito afim de participar do Purão do Rock. E esse ano conseguimos, esse ano é os 25 anos da banda, do Devotos. E caiu numa época massa, assim. Porque tem uma data comemorativa do Purão e tem uma data comemorativa do Devotos. O Brasil já tem um público já fiel, sabe, nato, do hardcore. E sempre é bom quando a gente vem pra cá, sabe. A gente tava com saudade de tocar aqui. É um CD chamado Póstumos. Outro CD de Devotos que a gente gravou esse ano. E foi o primeiro lançado lá na França. Foi lançado por um selo chamado Mestre Productions, francês. Que já tinha lançado um vinil do Devotos há dois anos atrás. E aí lançou o Póstumos. E depois a gente, com o selo de São Paulo, conseguiu também lançar no Brasil. Aí tamo aqui lançando o novo CD, Póstumos. O que que parece fazer show no Brasil é mais complicado que fazer show na Europa. E a gente já foi, já foi três vezes. Já fez uma turnê em sete países e tal. Lançou um disco, tem agora um selo que trabalha a banda lá. Tá fechando já uma turnê pra 2014, mais uma turnê na Europa e tal. É um trabalho que é meio de formiguinha, né? Você vai fazendo... A gente tá, na verdade, trabalhando cada vez mais o nome da banda por lá de lá. Eu acho que a pretensão também é subir as Américas, sabe? Fazer México e subir pros Estados Unidos e tal. Tamo devagarzinho. Nós somos os Devotos e estamos no Porão do Rock 2013. Parabéns, Parabéns, Parabéns.